O que é isso? Todos corremos perigo Onde o preto é bandido O playboy queima índio, esbanja o prazer Periferia é motivo Sem trabalho eu estudo, vou dar pra fuder Justiça felina tentou me forjar No canão, no bronco, não posso mostrar Tatador eficaz, vacilou, sobe o gasto A ligeira é melhor que mostrar Treta, a lei é como a ciberda Tem dinheiro, eles querem Só o governo obedece Pra julgar, torturá-lo, se fé é a serpente Refina, pesa, exporta, vende Juiz, promotor, se matou, tá doente Se explica, se irrita, não fica E nada os impede Da estraiada, vim, me criatolar Pirituba, pá, que então é pra já Negro fruto, sim, de madagasta Agressivo, vim pra sumar e irá Na missão, só que poderá provar 40 aladrão, sou ali, babá Se liguei, me joguei Vim cobrar na minha vida Favela é meu lar, rap Bem feito, rap Eu quero ouvir, passa mal Defendo meus irmãos Assim, com moral Pretendo ver você aqui Justiça é feita, mas precisa de ti Pra conseguir Mundo cão, premonição A vida desse irmão Como sempre, febem rebelião Maltrato, beijo, então lição A vida, o ABC, crime, vão, não vão Jogou, ganhou, aposento é bom A ganância da gente é uma ambição Conclusão, vida em regressão Boa que fez castelo, aldão Feijuz a questão, cantou construção Veja só, mermão, som de ladrão Mil e um, sem maldade, até proceder Se criar pra quê? É melhor ter mente Eu caminho em paz, onde quer que eu vá Sou louco, mais louco que consciente Minha mãe jaz, onde quer que eu vá Pode crer, rapaz, tenho elementos DJ, discret, escreve o rap Nos diverte, vai pra frente De repente um disco pula Alguém te mula, a culpa é sua Diz, é assim G, 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 Blu, please A bota de Mauri Bem feito, reto, eu quero ouvir Passar mal Defendo meus irmãos assim Com moral Pretendo ver você aqui E o cício é feito, a mais precisa de ti Pra tu é seguir Bem feito, reto, eu quero ouvir Passar mal Defendo meus irmãos assim Com moral Pretendo ver você aqui E o cício é feito, a mais precisa de ti Pra conseguir Pode acreditar que Pode acreditar que É G É assim G G G G G Da bota de Mauri G G G S G Superar Lembrei da vez Vim pra superar Superstar Só pra superstar Pode ver Vim de lado Bruklin Sul Tio Vim de lá Superar É só pra superstar Diretamente da casa do Quintas Lá bate pra rola e pros doido, pros doido, pras mina É nóis nativa, essa é a quadrilha no ar Espraiada no ar A vida faz, faz, faz Feita a dica, faz, que faz, que faz A vida finge que faz, que faz, que faz A vida finge que faz, que faz A vida faz, com que eu possa dominar aqui Quem reza vir não cai, tem paz Eu puxo o beck e corra atrás Mano eu vou vivendo sob a doblad E eu não vou politicar, eu vou chegar Tipo um trator, no naipe do louco Esquiva, botar terror, eu sei que é morte Meu som tocou um doida, sublime vem de mim Se é sempre assim, nunca darmi Honra meu teu, please, por onde eu bato Em sempre o mando por mim Ganão adora ver, na contramão, oh please O estupim virou complô, será que se ligou? Que governa se guerreiro é 100% da cor Presenciou no Morumbi por mim, tão lins Depois alguém faz nome com seu nome Envolve-se, enfim, suja aqui Por que será? Se houvesse um bom do crime Adivinha onde não iria eu me encontrar? Jamais paguei pra vacilar A proteção do ser humano Sempre deixa seu chá, o chá lá Pedindo a proteção sim Bah, bah, quem quer meu crânio Sempre vai se ferrar Por que sujou ali? Vamos pro lá Porque se o homem errar Chicote aqui pode estralar Zé foi o fim, o zóio engorda E quando a casa cair Não aplaude te ver na roça Canão Borel, vacilou, foi o céu Poube seu divã A qualquer hora da manhã Tem parceiros que é o fim Parente daí Das ruas me tirou de fé Resolve Sabotiz Justiça faz do ouro O beatstop é onde existe a lei Nem me envolve Seu sabotagem, o interdente Pega como o Sonic O mandarim do grupo insuque Veja você, meu irmão Ninguém se esconde Aba espraiada Gataína, condibão É nóis nativa Xará, se liga e simplifica Babu chega na argumento É nóis nativa Draga É nóis não pra ativar Vamos chegar, tio Gabunga É nóis nativa do ar É pra representar É rata, tá, tá É pra tragar Que se pá Vamos chegar Vamos chegar I'm Shaheen I come from the project in Staten Sabotage He from the Brooklyn for fellas Hands down Give us the crown now Get your hands up Nobody fucking with us Everybody out there Making something out of nothing Who'd rather be locked up Than on the street struggling What can you tell him When he just lost his mother What can you tell him When he just lost his brother He said he gonna be a superstar Or nothing Show up on that long red carpet Like, yeah This is my premiere Yeah, I came in the car That this came out this year Yeah, we get respect everywhere New York, Brazil Staten Park Hill Yeah, 2010 is our year The girls never tell us No, they always sell us Yeah, here Baby, I got your money Yeah, I'm a Mac with a Mac Can't take a dollar or a chick from me And if I'm looking bummy I must be doing laundry Blunt holes in my shirt But it's still Imani And I ain't talkin' bout dirty clothes We washin' money My virginia Washin' money My bella do for known Yeah, sabotage Brooklyn Zoo Vamo' lá Vente de tipo é blá blá Recomeçar É pro Cristo terrolar O que eu amava É você sabe Pá Vem com raça Uma coraça De aço Tente ver Que que pá Ponto 40 Até me lembro Caça Estilo louco Com o poderoso Tá escraiada Vai Cata E guarda Toma, leva e vai Então veste não faz Não pague Não perde no tempo Não paga A presente se leva Se traz Se o passado Submetage Digo que que se faz A vida faz Com que eu possa dominar Aqui 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 A vida faz Com que eu possa dominar Aqui 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 A vida faz Com que eu possa dominar Aqui 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 Superar Lembrei da vez de um fim de lá Superar é só pra superstar Superar Lembrei do que isso O fim de lá É superstar É só pra superstar 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 Superstar, 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 Superstar Pode acreditar, pode acreditar, pode acreditar, moruma Pode acreditar, pode acreditar, moruma Pode acreditar Pode acreditar, morô mano Canão foi tão bom, poder falar pro Dão Que aprendi com o Jão, como obter mais alegria Cara sempre informação, sangue puro e bom Pra droga basta um simples não, o dom da opinião A vida é a sua cara, eu me dou bem num som Na raça, um espectro, quem sai do rojão É tio, sem trama, face a face com o subúrbio O mandarim, sabote, o maurinho, o núcleo Registro e mete a cara, jamais é ideologia, falha, ganha A quem produz um som de Jão, pros tio, né ganja Falar pão de Dubai, onde eu nasci, que é grada A mesma viatura pra enquadrar, lembrar das mina Mulher, vocês são linda, faz periferia A criançada agita, pula amarelinha Aguila gira, ciranda, cirandinha É muita treta, talvez melhor que um menos treta Brooklyn, o que será de ti? Regar a paz eu vim, Jesus já foi assim Brigas trazem intriga, ai de mim Se não tô lins, é polvinho que é meu fim Se esperar apodrece, se decompõe em si A gente faz, corre atrás, pede a paz, eles esquecem Sempre assim, corplô de longe Se arrasteja e só no fed Crime ouro dólar, bola fora esquece Os vermes eleito querem, seus votos preferem Paralisia infantil no morro cresce Ele observe, o que lhe impede, tu confere A mãe, o pivete, sujeito mais que pede breque Se eu tô com frio, fome, fúria, trombo, clique, creque Sei que eles doam, mas não pros morros, pra Unicef Pobre esquece, a mãe maior nos aparece Pede, o fim maior está tão breve Filho, então que reze, andaló Vejo na maló, ó só, ainda mais pobre do que eu Ai que dó Na parte de cima, anjo da macumba, Catarina Sem estudo, liga, criança, coroinha O medo, vejo, se aproxima Às vezes não tem nem pista, veja só que fita Ele desceu da lotação, sofreu chacina No bolso, uma anistia, de butucão Back do bom, um back muito louco E a maldita, a heroína, a tal da bomba da Hiroshima Aqui se faz o fim, na periferia Melhor jogar pra cima, que tomar Tio, vou falar Delito, ódio, sangue, suor, amor e ódio Roubada, se não ter fértil, se tranca em casa E não saia, ligue a TV, talvez você vai ver Pode crer, me vê num outro dó Querem me pegar pra ló, ver se pó De menor problema, sai pra quem é baló Dão valor pros fó Ter dó de quem vence, arriscar na vida Bandido, custo de vida, dá laço sem nó Lembra a vó, ó da modó Criança na periferia, vive sem estudo e só A merced da morte, tio tu e sabó Do mandarim de vó, tá pra rima a voz Bem lá em cima, essa é a sina Destino indica a correria de um homem alternativa Pra criança aprender, basta que ensina Essa é a verdade Criança aprende cedo a ter caráter A distinguir sua classe Estude, marque, seja um marte Às vezes um Luther King, um sabotage Brooklyn, o que será de ti? Regar a paz, eu vim Jesus já foi assim Briga-se, traz intriga Pede vim, se não tão lindos É polvim, que é meu fim Se esperar apodrece Se decompõe em si A gente faz, corre atrás Pede a paz, eles esquecem Sempre é assim Croclo de longe Se arrastegem só no fete Sabote, treta, bandido do céu Bordão, bacica Trago os troféu, neguinho Os moços tão na pista Os moleque, entende que é nóis Moleque entende Bem mais que os inimigos É nóis, que tá família História, enfim, prossegue Crime também lá do Quentino Com o canal, meu tru Medilar, esperança Em cada campinho Bem menos por aqui Se o crime, a raça é o f... A cada história O recomeço não é negrim Pra quem sente a dor Ruim, só Deus Negrude nos deixou Cuida dele, sabor Fico confuso Não é pra um pelo amor Esquece, mas o do nosso entende Mais novinho, grione Que sobra só lembrança De um sonho Enfregue, se funda Quem impede Neguinho eu sei Se essa bote aperte o peito Eterno, igual os melhor Marvin Gaye Bob Morty Mãe os David Tupé Que Brooklyn Sua é nóis Sabotante Brooklyn O que será de ti? Regar a paz eu vim Jesus já foi assim Brigas traz intriga E de mim se não tô lindos É polvim Que é meu fim Se esperar apodrece Se decompõe em si A gente faz Corre atrás Pede a paz Eles esquecem Sempre assim Croclo de longe Se arraste Só no fete Coragem Falta fé Cresce o ódio Assim Viva o seu humano Criança já não brinca Mais de bola Não vai mais pra escola Na rua Bebe ping Cheira cocaína É o que a vida nos ensina Tem que saber chegar e sair Veja bem Brooklyn Respeito é pra quem tem Brooklyn Respeito é pra quem tem O rapper Sabotage foi assassinado em São Paulo O músico de 29 anos levou 4 tiros nesta sexta-feira em um crime ainda sem explicação Ele foi socorrido Não sou louquinho E o pisquilajás Senhor A dor do seu gerdor Ao menos peço a paz O pobre réu Agora é véu Perante os animais Em que a bela Vira fera E mais Jão Até me lembro do passado Vários malucos lá em casa O clima andava embaçado Só ladrão de mil grau O crime era do mal Esquenta o prato Estica Serga o crime Na moral e tal Mal motivo pra chamando 12 Se os homens invadissem A catar o monte É ladrão Tem uns malucos que assinou e foi de bonde Uns do canão Uns do broncos Uns da ponte Louquinho Meu melhor amigo até hoje Aderi o 5-7 Não quis pra ele o 12 É Não precisou ter currículo de ladrão Tipo Pra ter respeito ou admiração Igual muitos por aqui O louquinho pensou alto Vendeu umas frutas Tomou conta de carro Aos 12 ratas Aos 15 quis parar Aos 16 dizia Que a branca pro crime Só atrasa Deu muro e morte Pro arrebento Nunca foi com loco E nobres falava seu respeito Pela orde Nas noites frias Na fogueira Assalto era meu tema Pra quem nasceu na sul Sofrimento é evidência Aqui não tem paz Aqui não tem sinceridade Não tem nenhum Filha da puta Sem maldade Necessidade Na estralhada O crime em sua porta Também polícia Revolve droga Caminho da roça É óbvio que aqui Estatística me diz Na nipilase Ou então já sabe Só no sapatinho Jamais virei da mim Eu sempre penso assim Quem não pode errar sou eu E se for do Zé Polvin Na humildade Posso até conseguir Aviso em mente Oxalá no dia Aqui permanentemente Zé Polvin Vem molha a dente Às vezes complicando a gente Só pra te fuder Liga pro fake Eu vi Mas nem só Vejo você tão de repente Tá no bruto E bronx É pedrinho Então tá perdi Não gosto desse filme O roteiro é foda Nem me liga Ser uma vítima Do crime genocida Jogou de lá De traição Revolta Droga Causa as amizades E as piates Em sua volta Envolvimentos Com outras que saçam Cinematográfica Enquadra a vaca Com to cromada Quando voltava Lá pra casa Comendava O crime já Profissão de cão Emboscada Quando voltava Me dizia Emboscada Dizia que o crime É sempre uma arapuca Armada Primarão que mete a cara Exposição vai em parada Vai em duas, três Cai Resposta que para várias Quando cai Muitos deles Se apavora Mata Guerreiro que não é Guerreiro rata Só viagem Não gosto desse filme O roteiro Nem me liga Ter uma vítima Do crime Genocida Ah não Mãe Me dê a bênção Eu sei que o medo Não é mesmo Um lugar perfeito Pra guardar as horas Em Santa Praça Aqui sem a senhora Pra mim Tô vivendo no escuro Não faz muito tempo Que o dedo foi embora E é foda Quando eu me lembro Da senhora O medo é o Zé Polvinho Mudam da água Pro vinho Emborda o zóio Atiram E dão chapéu Em si mesmo O pelé Alguns estancam Enxagaram Outros que matam mulher Vale as vezes Vinar Não vai nem um mês O Guinha chegou lá em casa Ligando pra grana Tomou um seis Dizem o cinema Ou não pagou De chuque Eu vi Jão Que eu disse Polar Quem o matou Não tem perdão Ah não Senhor Me dê mais fé Eu vou vivendo Eu vou vivendo pelas ruas No meio de um exército Mas vale a fé aqui no Brooklyn Sul Vou vivendo pelos cantos Desviando dos escondos De onde eu vim ladrão Milhões tem filho Nasce Dez de uma vez Nove esforas vai Justiça Atitude Meu pai Hoje é chave Segredo Eu sei Passou a viver bem mais Já não queria que o Naldinho fosse nessas Conheceu o colapro isolado O pó parou na pedra Foi de cruezas Não sei se presta Atitude a pressa Foi encontrado em São Luís Alvejado Mexas Eu percebi Depois que atira Toma Vai o jaz A morte de Eduardo Feito louco Não rapaz O processo A conta E o cabocagem Estava Encontrando a redenção Da vida dele Através da arte O currículo Dois discos lançados Um deles A trilha sonora Do filme O invasor De Gato Brante Premiada nos festivais De Brasil O ar São boatos Quem vive é guerreiro A vela do canão herdeiro É o primeiro Boatos são boatos Quem vive é guerreiro A vela do canão herdeiro É o primeiro Boatos são boatos Quem vive é guerreiro A vela do canão herdeiro É o primeiro Boatos são boatos Quem vive é guerreiro A vela do canão só vive Um bom herdeiro Ah não Senhor Me dê mais fé Eu vou vivendo pelas ruas No meio de um exército Mais vá E a paz na sua Eu vou vivendo pelos cantos Desviando dos escombros De onde eu vim Eu sei milhões Tem filho Nasce Dez de uma vez Nove esporas Vai Justiça Atitude Vai Sei É a chave É o segredo Eu vou viver demais Pai 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 Amor é fiel, amor é fiel, não tem sangue mais Amor é fiel, amor é fiel Sim, sim, sim Repressão, favela A classe moral, dois em dois, é nós nativa O chame, a zika Aê, isso tudo tá nativa Repinte, tem mais de vinte, é na humilde, parece simples Aqui é fio, acredite, é só elite Agora escreve, eu sei que o sangue ferve No rap, vários sangue ferve No 5-7, vejo ladrão, lei do cão No Brooklyn, ligeiro na policia Procurou me, não acho bom, vários morreram Veneno, dinheiro, é bom ficar ligeiro Imortal, corrente a frente eu tô legal Que moral, perante a Deus eu nunca tive tão normal Nada nos impede, enquanto eu tô com o microfone Eu sei, é no meu nome, sujeito homem Não esconde, a quem viu super-homem Pra se sustentar já mete um doze Ei, minha lei, essa bota meidei, meidei Ei, ei, os dois intei, tô de pé Assim que é, uma bela Maloca é maré Maloca é maré Vinha de carretel Maloca é maré Maloca é maré Vinha de carretel Maloca é maré Maloca é maré Vinha de carretel Maloca é maré Maloca é maré Vinha de carretel Essa base é boa Isso mesmo, sabotário Tá bom, tá aprovado Certíssimo Samba com rap, nego Cê tá ligado Com o rudo e sabotagem Sempre andaram lado a lado A fusão perfeita Mais um gol de letra É multa atenta Feito o swing da lenta Bom malandro chega Só no sapatinho Cuiar tá na área Pra inteirar o partido Os bamba reunido Linha de produção Padrão de qualidade Tipo o rap do povo Se liga no som Na base no instituto Quem é guerreiro Atenção no assunto Anda na moral Não entra em esquema Passa a caminhada Só se tu tiver problema Vai na fé parceiro Vai buscar a paz Batalha dia a dia É isso mesmo, rapaz Malandro é malandro E mané, mané Pois é, assim que é Maloca é maré Maloca é maré Maloca é maré Vinha de carretel Maloca é maré Maloca é maré Vinha de carretel Maloca é maré Maloca é maré Vinha de carretel Maloca é maré Maloca é maré Vinha de carretel De muito tempo Nego preto Banguelo visado Foi num momento De descuido Passou pro outro lado Um bom lugar Ao lado de São Jorge Reservado Rap é compromisso Na pegada de macaco Sabotagem para a eternidade Sonha com diata em paz A paz calma, sei que a perda É difícil aceitar A luz da alma não apaga Como é amarelo abaixar É maloca, não brinca Encalejar, vejo mal Irmão não justifica A luz da alma não apaga O que você precisa Tenha fé porque Deus vai te livrar Na missão o coração ressuscita Seu espaço ninguém vai Vai tapar Maloca é maré Maloca é maré Linhas de carretel Maloca é maré Maloca é maré Linhas de carretel Maloca é maré Maloca é maré Linhas de carretel Maloca é maré Maloca é maré Linhas de carretel Maloca é maré Maloca é maré Linhas de carretel Maloca é maré Maloca é maré, linha de carretel Maloca é maré, maloca é maré, linha de carretel Maloca é maré, maloca é maré, linha de carretel Respeito é lei, eu sei também Sempre respeitei aqui Bluecle em meu lugar, enfim Água espraiada, biquinha catarina eu vi Nitapevi, pirituba, mangue Olhos quebrados, enfim Arapuá, Heliópolis É nóis nativa, então chego assim Paraisópolis Cachorro louco sempre tem ali Cachorro magro, porém sensato Beijo no bruquilim, bruquilim Vou chegando, vou cantando assim, assim E... Amigo é coisa assim pra se guardar Que eu vi, que eu vi, que eu vi É ladrão Demorou um showman, ninguém me envolve ninguém Mas logo soube, ei, tô também E sou do Crucli, quem tenta me tirar do rank Enfrenta o chão e o trem Então vai, tudo ok, quem errou Passa a vez, ei, amigo meu quem Nada soube de um rei É o podrão, a máfia, ovo, isso é aquilo Empada doce, pois é Vacilou, veio, neio, clone, o geio, beck Ô Zeca, quem dera Tem samba toda sexta Tem mais, você conhece o vai, vai Curta essa festa Carlinhos, presidente, a bela vista vai tremer Ensaia e lê, o samba em rei Os mano aplaude em pé Demorou quem viu Quem ontem viu Quer ver hoje na paz Tão feliz por a paz O crime é longe, o terror veio do céu Mano, como foi cruel E a rec, pleu, clique, cléu O povo é o albufeu Quem fez não quer ser real Se esconde pra não aglomerar Porque é o remédio dessa fé Que não pode acabar Respeito é lei Eu sei também Sempre respeitei aqui Respeito é lei Eu sei também Brucle meu lugar em si Depois não vem que não tem Coca, nerra, pé Não sei qual é que é Tem loco que se move a pontapé A minha cara aqui Se quer passar a mensagem Mas pode ver Tritário de malandro é cumpraques Sou sabotagem Sou anti-embalo estilo gangster Quem tenta me tirar do ranking Enfrenta o chame Eu sei Até onde aí, fei Pergunta quem veio Vacilou Play, play, moscou Não tem ninguém Um, dois, três Pirata e de men Cheguei, regressei Não vivo assim Eu vivo de realidade Sou sabotagem Não tem imagem A minha levada é segura Filha da puta Zonaço não muda Um rata dá Esse é o som Celuex A foia É tipo na quebrada Me lembro emboscada Fazendo seus performances Fazendo seus arranjos Rajada Bem assim Fazendo certo Mas aplicado Tipo mandando recado Parceiro Queia tentado Vou chegar Respeito é lei Eu sei também Sempre respeitei aqui Blue Green Meu lugar Enfim Abis praia da Biquinha Catarina Eu vi Itapevi Espírito Bamangue Bóia quebrada Enfim Arapura Heliópolis É nóis naquiva Então chego assim Paraisópolis Cachorro louco Sempre tem ali Cachorro magro Porém sensato Beijo no Brooklyn Brooklyn Vou chegando Vou cantando Assim, assim Amigo é coisa assim Pra se guardar Que eu vi 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 Tem que beberá Rap é o som Pode chegar Favela é um bom lugar Tem que beberá Rap é o som Pode chegar Favela é um bom lugar Que sonho Tem que beberá Rap é o som Pode chegar Favela é um bom lugar É Que me beberá Rap é o som Pode chegar Favela é um bom lugar E o de nós mais Corre atrás Mas não Dê tempo ao tempo Demonstração de força Eu vejo Longe do pó Melhor pra mim Pros negros Perigo Máscaras de gás Cães e gato Meu gueto Inimigo é neutro Não tem só dedo de gesso A lei tá no pé Só tem que ter fé Então não esquece O traficante serve Quem pede Extremo sul Sul Bruco em sul Foi melhor pra mim Vi pechinche A pipa ter fim De alguns a morte Eu vi Morreu na mão do jão Sem condições Parece vicim Faltou malícia De pensar o rap Fica à toa Na zona sul Nem milagre Traz emprego pra gente Mas dengue tem também Tipo um mosquito Um zumbido Bruco em sul Pensaram sim Que eu era louco Sabotei Maurinho Agora venham ver Aplaudi de pé Tanto homem ou mulher Um golpe de mestre Inteligência exerce Cheque mate Sabotagem Das perifécias Das favelas Da saudade Quem me beberá Rap é o som Pode enxergar Favela é um bom lugar Mas eu me esforço Às vezes ódio Monopólio E meu voto Secam, querem, pedem porcos Presta demais, país livre-me, Natana é o Dissime Que faz de um homem honrar seu nome Savela é o Bristol Bronx, não tem pra super-homem Maurizinho, moquia seu carrinho, assiste o clone O magazine é loto, ó só, ohô, imagine tio Otto Eu colando no borbo, e os racistas só de zóio Se enquadrando no ódio E eles vêm, com toda autoridade e preconceito eterno Quem me beberá, rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar Quem me beberá, rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar Quem me beberá, rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar Quem me beberá, rap é o som, pode chegar, favela é um bom lugar Sem dúvida E a quem diga que não somos mais militantes leais, guerrilheiros da paz e mais Que só pensamos na moeda como objetivo Que a onda agora é abraçar nosso inimigo Senta na mesa pra jantar e comer caviar Aceitando as migalhas que o sistema nos dá E assim, injustiça seguindo seu curso Passou da hora de mudar o discurso Ainda estamos respirando, parceiro Suas picuinhas não nos fazem mudar o roteiro O filme é triste e faz muita gente chorar O GA tá no comando sem aliviar Tem uma paz e segue surdo no bagulho Achando que tá bom, dormindo no barulho Se engrupindo com o sorriso do palhaço Quando se ligar já foi aquele abraço A selva é perigosa e o caminho é estreito Armadilhas são várias, vê só, daquele jeito Mas continuamos na missão De alma e de coração O hip hop é nossa facção Assim que é, respeito é pra quem tem Aí sabota, tamo junto e vamos além Tamo em campo e esse jogo vai virar Não duvide, quem viver verá Quem viver verá Rap é o som, pode chegar Favela é um bom lugar É nóis que tá Quem viver verá Rap é o som, pode chegar Favela é um bom lugar Pode acreditar Sem dúvida Sem pó, maloca minha sem se drogar 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 É o enxame É a zika É se ter fã Miss de foma Sabotage Rafa da VQ É o enxame É a zika É nóis Sabotage Pedagoga segura a bolpina da cruca Interpenity Mega como Sonic Rafa da VQ Sabotage Interpenity Mega como Sonic Eu disse assim Rafa da VQ Pedagoga segura a bolpina da cruca Interpenity Mega como Sonic Rafa da VQ Sabotage Interpenity Mega como Sonic Eu disse assim Rafa da VQ Se não bate ré Pude sempre a mente Vá adiante Não vá a pé Cobiça A mídia que só vem sem reina Rebola Se jogas preparado caralho Sou mais um Rafa eu sou mais um Dois é bem melhor que um Vai tipo assim Sabotage Diz Nada para uma função Que é zika Brabazé E os manos que eu conheço Haha Só puxa o back A lei Ali embaça Quando quer lucrar Nova moda Que é isca Nós vamos chegar Aí playboy De este mó Movido a pó Conhecido lá no briefing Por deixar a mata E ó Cabuloso lá do shopping Não vendo veneno Usa uma arma E nem se envolve Estuda a direita Assassina a noiva Quer mais É que se foda Enfim Do lado forte Vem se mata Nada pega E aí Levado a segura A bolpinha da puta Interpenity Merda como o Sonic Sabotage Interpenity Merda como o Sonic Eu disse assim Sensade Grupo me representa Eu tô aqui na missão As ruas são violentas Aprendi a missão Eu tô sempre na ativa Já perdi a noção E rato não tem vez Só se for de porão Tem que ver pra crer Solicita junção Eu não vou depender Vou ficar na função Não dá pra esquecer Orgulho do canão Merda como o Sonic O bagulho é monstrão Levar a segura Bom filho da puta Assim Interpenity Corpo, alma, espírito Tem que saber dividir Deve ser dinheiro Quando toca o piriri E ninguém vai ir me vir Meu direito de ir e vir Sela o campo Belo Fui zerar Tinti Tavo branco Fábio negro Só chamar sem saque Tá sem tédio Tá sem tédio Se a trama E tá aqui Rap e útil Mister bomba Se prender Vai fugir Levar a segura Bom filho da puta Assim Interpenity Merda como o Sonic Vitality Sabotagem Interpenity Merda como o Sonic Eu disse assim Vitality Levar a segura Bom filho da puta Assim Interpenity Merda como o Sonic Vitality Sabotagem Interpenity Merda como o Sonic Eu disse assim Vitality Faz minha melça Na quebrada Tama que Sarsa Desacreditou, cantou cromada, do que adianta tá fixo e nem tem trampo A renda diz por aqui, a lenda é o traficô Vejo assalto, pipoco, adobo, jogo sujo, assalto, grego, refém Daquena vem, filma tudo, começa outra vez Milênio pros portos sem lei, a casa cai pros humildes Que é gente como vocês, um mano meu foi ao fim Vi sofrir quando vi, quem matou, quem pegou, o dentinho picou Foi filhas da puta, repressão, que que há? Meu rap é o som, quem faz o jogo da vida, faz a história, irmão Regressão, sou quem sou, analisando o som Putz que fico, chame a Zic, vem lá do canão É assim, morô mano, fazendo sempre um som Provar pra falar o fulano, que aqui é lei, não passa pano Sou sabotagem, é o Intertenity, mega como o Sonic Disse, fatality, levando a segura, bolfim da puta Intertenity, mega como o Sonic Sabotagem, Intertenity, mega como o Sonic Eu disse assim, fatality Levando a segura, bolfim da puta Intertenity, mega como o Sonic Sabotagem, Intertenity, mega como o Sonic Eu disse assim, fatality E se for fecha, sabe, sabe, sabe E se for fecha, sabe, sabe E se for fecha, sabe, sabe, sabe É, mano, meu mano Deda sempre falou Quem não tiver um ProCD, mano, psss, tá fudido É, mas é o seguinte, mano, eu vou conseguir lutar Pela periferia do Canão, Boqueirão, Ipiranga É, mano, óples, vários manos, óples, óples, óples Pode acreditar, óples, e os loucos chegam assim Com paciência, você consegue vencer Com consequência, você pode submeter Com paciência, você consegue vencer Com consequência, você só vai se submeter As exigências, que o medo pode te oferecer Sei que as leis são rude Ah, ladrão, eu sei que a lei é rude Talvez me escute, é Com o dial, temos que ser, prevalecer e impune Mas nunca mude, lhe dando ouvidos, fiz o que pude É, fiz o melhor que pude Quem tá na nóia não dorme, vê lobisomem Qualquer esquina é delirante, hilariante Mas pros manos que fazem o crime, é firme Armas de grosso calibre, há quem revise há vídeos Que Deus me livre, a fome a cada dia faz um ser pro crime Se pobre não é querer, nascer humilde Requinte, age na humilde, mas que vinte Periferia é o seguinte Realidade vive, pode crer, daria um filme Massacre, desossar um protege de R15 Os que apavoram, apavorados serão na quebrada Ser malandro não é marcação, jão Se joga, aqui fora o mundo a rua As minas continuam, curtindo a maior lua Ah, com paciência, você consegue vencer Com consequência, se pode submeter Com paciência, você consegue vencer Com consequência, você só vai te submeter As exigências que o medo pode te oferecer Sei que as leis são rude Ah, ladrão, eu sei que a lei é rude Talvez me escute É cordial, temos que ser, prevalecer impune Voando, sai os homens avoado Descabelado, mesmo os fatos de achar tumultuado Acorda cedo, lava o rosto Disposto pra sua pressa Um tormento, um momento, arrebento Ele é a febre, reclama Cada vida, mora lá na vila Participa, disposto a tudo Rancoroso, se vai ele traz muito Ele é piolho, sem dar pipoco No sapatinho, inimigo tenebroso Bicho solto, pra que todos não acham pouco Se alguém aprende, ele é o oposto A guerra lá na sul não terminou Vejo meu povo correndo, assustado Com salseiro, medo Na quebrada, aberta a caça Os dedos de gesso, pode crer Um terrível pesadeiro Carro frio, canto, embalo Menor descabelado Playboy de som no talo Talo, com paciência Você consegue vencer Com consequência Se pode submeter Com paciência Você consegue vencer Com consequência Você só vai te submeter As exigências Que o medo pode te oferecer Sei que as leis são rude Ah, ladrão Eu sei que a lei é rude Talvez me escute É cordial Temos que sempre Vale ser impune Na favela, várias minas De mil e dia Falta de crença Vendo só TV Virou cantina Criança perdida É uma criança iludida Onde sonhou ter uma boneca Hoje quer ser a tiazinha Ha, uma maneira de ser feiticeira Pra hipnotizar Às vezes fixa Acreditem ser modelo Pode crer hoje A Itália, a China O itinerário do puteiro Diz cabelo Cruel, quase nua Não posso me iludir Muitas delas diz Não andam de bis Sete galos sim CBR, mil e cem cilindrada A mesma loira Que o brau falou Colou na quebrada De mini blusa, mini saia Armadilha armada Por baixo, base nada Causou revolta Gostosa, safada Agora só quem deu risada Não digo nem pro itinerário O pesadelo Ha, eu falo sempre Pelo contrário Ha, não pelos otários Mas para os caras fracos Seu bicho é comer rápido Ha, a vida vale mais Que a curtição de sábado Com paciência Você consegue vencer Com consequência Se pode submeter Com paciência Você consegue vencer Com consequência Você só vai se submeter Às exigências Que o medo pode te oferecer Sei que as leis são rude Ha, ladrão Eu sei que a lei é rude Talvez me escute É cordial Temos que sempre Valecer e impune Seja em tempos de bonança Ou em tempos de tempestade De verdade Maurinho Mauro Matheus Vugo Sabotage Culpade Sinto saudades reais Das novidades Das risadas Das ideias avançadas Que fizeram a cabeça De tanta gente Ao longo desses anos E continuam por aí Pairando no ar Inspirando quem segue Quem inicia a saga De começar a rimar Pois é, cumpade Vou te falar O dono do mundo Agora é preto Tá sabendo disso? Se isso é sinal De mudança no mundo Porra, cumpade Não sei mesmo Não sei Eu sigo na minha lei Na minha premissa Um olho no padre E outro na missa Mas sempre com paciência É ladrão Instituto outra vez de pé Sabotage Mano ganja man Aí Cannabis nativa Cannabis sativa Pode crer Sapotone sapo Meu mano não se esconde Pode crer A gente é assim Aí é tipo um tédio Parceiro tédio É nóis na fita Lado certo Vamos chegar Pavela outra vez de estar no ar Sai da frente No mar não dá pra peixe em dente Minha gente Quem não for do corre Sai da frente As águas aceitam turbas Aqui ou no oriente A fome em sampa ruim Guilhotina esmagadora Brava gente Clique Crack 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 Sai da frente Gente Bala perdida É igual cadeia Adoragente Me disseram O sol nasceu pra todos Pra quem será que dizemano Pra nosso pobre Seu possível Mas quem fica na favela A guerra é pros loucos Um limbão dos doidos Um todo para os povos E lá a classe esmagadora Que supera o povo De série Esquece Se dando Se recepe A guilhotina Na favela É o 12 É o 5-7 Posso fugir Não mentir Fazemos coisas ruins Mas se pintar Titi Logo estupir Vai cair Então por que reclusão É bem melhor o perdão Sai da frente O promotor Diz Se não Se não Se não Se não O réu Unanimamente acusado Foi declarado Fulfado Sai da frente Do mar não dá pra peixe Entende Minha gente Quem não contra Corre Sai da frente As águas aceitam Curvas Aqui ou no oriente A fome Estampa ruim Na esmagadora Brava gente Clique Crack Prend Sai da frente Gente Bala perdida É igual cadeia Por a gente Me disseram O sol nasceu Pra todos Pra quem será que dizemano Pra nosso pobre Seu possível Estouro Momento exato Pra se lembrar dos pratos É o que deu de errado Hoje trancado Está trancafiado Agora em cela fria Tirando oito e quatro É sair da frente Minha gente Quando a chuva cair Não vá se desesperar Já tava escrito É assim Quem nasce preto Branco Pobre Joga o jogo Da glória Guerreiro Nasceu guerreiro Em cada trajetória Então acorda Levante Erga-se Raciocine Lute Pra sair daqui Com liberdade O mundo pode ser Melhor que eu vi Melhor que a convivência Aqui Olha pra mim Sou igual a ti De carne ou sem fim Rumo ao itinerário Ser feliz Sem ti-ti-ti Eu quero progredir Me disseram o sal Nasceu pra todos Pra quem será que dizem mano Pra nós pro pobre Sou pro simples tolo Quem é me entende Você que está aqui Cadado como gente Sempre pensa e faça algo Então patente O homem nasce e cresce Cria o filho Aprende o Senhor Me leve pela dor Me tire da serpente Eu vou No erro Me sentir perdão Eu quero Só espero Não por dentro Da blibra Um dia um berro Sei que O que vejo aqui É feio Deixa trêmulo É muito feio É a fusão A fome O medo Insano Inodoro Não tem cheiro Sai da favela Invade a cadeia Dentro a raiva Invade o ser humano Infet o ar e o vento Chora os daqui Morre os de lá Como se fosse incerto Procure sempre Andar por Deus Dispense o berro Deus pai Deus filho Deus ordena Então que passo certo Sai da frente Sai da frente Sai da frente Tempestade de pó Corre, corre, solta o mútuo Pulam o muro do vizinho Telefonam com barulho No tempo inseguro A polícia na esquina É cocaína Se encontra na vila No gueto é poucas ideias O plano é desenvolver Não ostente o abismo Ficar rico ou morrer Caldeirão, burbulho Hoje a festa É na rua Do morro do vinte e cinco Vejo várias viaturas Os moleque empina É aquele Vai E vem De moto Não, não Não dão pra lá Não tiram foto Vamos bem longe das chacinas Todos os amigos nossos Não vem que não tem Respeitei Tá liso, certo de lei Pra pôr terror Eu também Sou igual a vocês Só falo o que sei Aprendem Sou lá do Brooklyn Favela, morra, ou place Campinho, canon, Brooklyn Vai rap em rude Chega Quem é no elite Amigos também Penseja um outro Quer também O perdão que falta hoje É aquilo Quem é sabe Jesus nos trouxe Poder saber que a paz é mundo Precaria a favela Sambão toda sexta Lembrou seu problema Terrível na queda Tão pouco ser rimei Tão pouco ser espectro Esqueça a mesa O filho do pai Bom lembre-se Mundo e ruim Tão lindo Espraiada com dia Se não sabe expedir Faça trabalho Seja um homem Não existe Mável Não quero ser real Abalador fel Tem medo é cruel Na prática É fico e vel Não é como um micel Pode crer cruel Cruel, 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 cruel Meu chapa Mas o que mais me dói É ver o crack na mão de moleque Meu chapa Meu chapa Meu chapa Viciado É o que não tenta forar Meu chapa Mas o que mais me dói É ver o crack na mão de moleque Meu chapa Mas o que mais me dói É ver o crack na mão de moleque Não faça isso Ok, feio Coca não é rapé Depois coleque É o crime Tem suas regras Quem é? Guerreiro, rap Embed Passa fácil Quem sabe Não pode crer Na CDD Não nasce copade Sou sabotagem Obeio mal Meu rap Age Assim me vi cantar Representar Falando um monte Brigar pra que se agora é minha vez É ouça-me O rap é como um filho Então louvemos ao mestre Ouvi o meu som no baile Bate cabecidade Lazer de homem selvagem O espaço de um kamikaze Rap novo Chapa o globo É, eu uso a mente Os homens já sabem que eu sou rap Enquadra sempre um simples matim Que era tal problema tiozinho Que é um conselho de ou coca Mas não Só do velhinho A rua se endoidou Quem tem mais queda assim Na selva de ou A casa tá aberta aos tubinhos Foi como um milícia O que você me disse Rapaz, ó O som da porta O que é que houve, só Eu tenho hoje Viciado é o que não conta por aqui Viciado é o que não conta por aqui Não chapa mais o que mais me dói Viciado é o que não conta por aqui Não chapa mais o que mais me dói É ver o que não conta por aqui Viciado é o que mais me dói Viciado é o que mais me dói Obrigado.